Não que pula quem é cita na final Cante essa não Não que pula quem é cita na final Bate com mi cara e não tem final É a sua, não sei tortura, para o meu for life Devo ser mil e três É a sua, não sei tortura, keep it up Não que pula quem é cita na final Bate com mi cara e não tem final Me balançar de hútu que ele escuta criminal A vida que dá pra ser reparar rimar Me balançar de quieto, madrume sem ergo Minê que bom no saco, nerf e agitá Me balançar de hútu que ele escuta criminal Minê que bom no saco, nerf e agitá na final Bate com mi cara e não tem final Me balançar de hútu que ele escuta criminal A vida que dá pra ser reparar de mal Ei Bate que boquinha não saca a fí Fibu me a siena que custa minando a fí Polícia que me retapa, não temi três fil Você se usa, não vou suga, não vou suga, dê-lo Cê-lo, porra, mas é que eu me não tô fila Prefera de um aguilíbrio de um filho de estí Fede mofo e riba senso Da que puto com o patroço e me becceco Cruza me tirava e me dá papi a cunê Me dá prago, mas dico, me não cai riba, cê Amido um gai com fé, me tacassi Ma no marducá, pera, tochti, indata, subletse Me ricaço e me triosso e me dincheco a me de pio Que mocha dia, não sei pira peli grosso Simbibu a que coque manieta, não sei um plástico na stack Fesse mariculante e vidiose A que cura tem entrita na final Ta batte com o gai nante final Mi bala da teudo que ele é cuda criminal A fenda que da paz se riparra a rimal Mi bala andate inquieto, madrume sin erco Mi nega buono saco, nervi anidá Mi da grita free pensou, tambi free violou Mi da grita free pensou, tambi free violou Nesta young nega se ripa quieta, clã Mi nome é Serra Dindino, bundra a mi achternam bosta E gant spio, cumpre bloco, choco, betala Ma be salemi, te ganhe cuja con aqui E a grito em gama panesca, mena o coca rio A fenda no ta tram, boha mergansia Nega no ta lego, ente cu disympathia Dema que rende o vegi blácio, não sei o ato dia E se pode rima falsedade, o salakita O la ganga treta na final Ta batte com o gai nante final Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi da grita free pensou, tambi free violou Nesta young nega se ripa quieta, clã O la ganga treta na final Ta batte com o gai nante final Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi bala da teudo que ele é cuda criminal Mi bala da teudo que ele é cuda criminal daquela